A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio da Fraternidade O Movimento Espírita em Foco com o projeto Tempo de Mudanças está no ar O mês de setembro no mundo inteiro marca a luta da prevenção ao suicídio Falar sobre o assunto durante um longo tempo na sociedade foi um tabu Os familiares daqueles que cometiam o ato sentiam vergonha E algumas religiões também não ajudavam com conceitos equivocados Impulsionados pela decisão da Organização Mundial de Saúde Que em 2003 decreta o dia 10 do 9, como já contamos na outra semana O mês e o dia da prevenção contra o ato E embora essa decisão tenha sido motivada por uma história triste Institui-se a ideia de se falar e tentar evitar Ideia que ganha corpo e a adesão de várias filosofias E com a doutrina dos espíritos não é diferente E nós que escolhemos essa doutrina como norteamento das nossas vidas Temos várias informações que compõem a nossa luta por essa prevenção E devemos estar presentes nela Dando continuidade a esse nosso projeto do mês de setembro Nós vamos conversar hoje sobre doutrina espírita, psicologia e prevenção ao suicídio Para isso, temos aqui conosco o Valdemir Cruz, o Eduardo Araújo e o Henrique Fernandes Profissionais da psicologia, diretores da Rádio Rio de Janeiro Apresentadores de programas que vocês acompanham e conhecem Para que nós entendamos como ser espírita e ser profissional Tendo essa identidade, pode nos ajudar nesse trabalho de prevenção Amigos, boa tarde, bem-vindos ao Movimento Espírita em Foco Movimento Espírita em Foco Entrevista Boa tarde, Valdemir Obrigada pela sua participação Olá, Cláudia, ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos Começamos com você, Valdemir O conhecimento espírita é uma ferramenta que pode ser utilizada de diversas formas Nesse projeto de prevenção Como unindo essas informações, o psicólogo pode ajudar aqueles que estão Caminhando para a propensão de desenvolver ideações suicidas Eu sempre digo e repito aqui Que não sou um psicólogo espírita Mas um espírita psicólogo Mesmo que o paciente não seja espírita O espiritismo pode nos ajudar muito Pois sabemos que somos influenciados pelos espíritos De uma maneira muito mais intensa Muito mais acentuada Muito mais forte Até do que podemos imaginar Como nos lembra lá os espíritos Na questão 459 do livro dos espíritos Bom, quando temos essa certeza E não é uma crença É uma certeza Nos abrimos para receber essa influência dos espíritos E naquele momento O meu anjo da guarda O anjo da guarda do cliente Nos inspira Nos inspira muito mais do que imaginamos Com ideias que vão tocar o coração Digamos assim O calcanhar de Aquiles Daquela pessoa Porque esse conhecimento Nos ensina Nos orienta Que ninguém reencarna Sem o aval de amigos espirituais Sem o acompanhamento de um anjo De um anjo da guarda E muito menos Para o suicídio Ninguém reencarna Para suicidar-se Então Eu tenho a certeza Que nenhum cliente Entra sozinho No meu consultório Por isso Quando entro lá pela manhã Eu leio uma página Faço uma prece E peço por mim E por todos Que entram ali Além do que O psicólogo Trata da psique O psicólogo A psicologia Trata da psique Ou psique Que significa alma Logo Não pode haver Psicoterapia Sem falar de alma Sem tratar da alma Por isso Para mim A doutrina espírita Na minha percepção Ajuda muito E muito mais Até do que Imaginamos Isso eu não tenho Nenhuma dúvida Sobre isso Eduardo Obrigada Pela sua participação Falemos um pouco Da sua prática profissional É comum O profissional Perceber Que um paciente Embora não verbalize Possa estar Desenvolvendo Ideações Em busca Dessa fuga Como o conhecimento Doutrinário Te ajuda Nesta análise No exercício No exercício Da sua profissão Oi Cláudia Obrigada E pela oportunidade De estar aqui Participando do programa Movimento Espírita em Foco Com um tema Tão relevante E essa pergunta Importantíssima Que você fez Muitas vezes Muitas vezes o paciente Não vai Deixar Transparecer Na sua fala Claramente Que ele está Com uma ideação Suicida Mas O conhecimento Que nós temos Na doutrina Nos possibilita Olhar para o paciente De uma forma Muito mais abrangente Nós conseguimos Perceber Na fala dele Aquilo que Freud Falava do inconsciente Muitas vezes Aquilo que Não foi dito Transparece Em frases Despretenciosas Transparece No seu olhar No seu gestual E também Uma coisa Muito importante Na sua energia Porque Observando os olhos Observando A maneira Como a pessoa Se comporta Nós conseguimos Perceber Se aquilo Que ela está Falando Condiz Com a realidade Ou se Ela está Tentando De alguma forma Não reconhecer Seus próprios Sentimentos Ou mesmo Até de uma Forma Deliberada Não deixar Que o psicólogo Que o psicólogo Perceba Perceba A sua Real Intenção Parece Estranho Não é Você deve Estar pensando E os nossos Desprezados Ouvintes Internautas Por que uma pessoa Procura um psicólogo E não vai falar Para ele Exatamente O que está Acontecendo Da mesma forma Que muitas vezes Uma pessoa Procura um médico E não conta A realidade Dos seus sintomas Por algum tipo De constrangimento Isso também Ocorre Num processo De terapia E aí O psicólogo Que tem Este conhecimento Doutrinário Ele vai olhar O paciente De uma forma Global Holística Como um todo Ele vai Analisar A questão Emocional Mas ele também Vai Se basear Na questão Espiritual No conhecimento Daquele paciente Nas suas Crenças E aí sim Ele vai poder Perceber Muitas vezes Aquilo que As palavras Do paciente Não deixam Claro Sem contar Ainda Que o psicólogo Que tem o conhecimento Doutrinário Ele sabe Da questão Da interferência De espíritos Que muitas vezes Não tem intenção Que o psicólogo Descubra A realidade No que vai No íntimo Do paciente Então É uma questão Difícil Complexa E que certamente O psicólogo Que tem esse conhecimento Ele vai ter Muito mais possibilidades De perceber E de ajudar Esse paciente Eduardo Eu vou te fazer Aqui uma pergunta De uma fala Do Valdemir Num dos seus Últimos programas Em que alguns Profissionais Participaram Que Valdemir Disse uma frase Que eu considero Muito importante O Valdemir Em se apresentando Com você No programa Analisando os fatos Ele disse uma frase Ele citou uma frase Uma afirmativa No início do bate-papo Que influenciou A todos os demais Profissionais Ele se afirmou Um espírita Psicólogo E a partir daí Todos nós Também passamos A nos apresentar A nos afirmar Assim Você Eduardo Araújo Psicólogo Em se tratando Desse assunto Tão delicado Que estamos aqui Buscando analisar Diante do público Que é o suicídio Você também Se sente assim No exercício Da sua profissão Com relação a esse assunto E a todos os demais? Essa questão Levantada pelo Valdemir Que é um Grande profissional Uma pessoa Que eu tenho Profunda admiração Sou um aprendiz Né Diante do Do Valdemir Cruz Foi muito feliz O Valdemir coloca Que nós somos Espíritas Psicólogos E não Um psicólogo Espírita Por que isso? É Precisamos perceber A grandeza De ser Espírita O Espiritismo É o consolador Prometido Por Jesus A doutrina Espírita Vem Segundo os Espíritos Dizem a Kardec Abalar O mundo Abalar O conhecimento Humano Trazer Possibilidades Nunca antes Imaginada Pela nossa ciência Engrandecer O conhecimento Evidentemente Que o psicólogo Ele vai atender Pacientes De todas as religiões Ele vai atender O paciente Evangélico Católico Budista Judeu Muçulmano Ele vai atender O paciente Ateu Aquele que não Crê em Deus Isso não importa O psicólogo Ele tem que olhar A pessoa Humana Até porque Como diz Doutor A religião O seu conhecimento Seja ele qual for Mas evidentemente Que como espírita Não tem como Ele deixar O espiritismo De lado No seu atendimento Eu espero Eu espero me fazer Bem entendido No sentido De que ele não Vai colocar Para o paciente As suas ideias Espíritas Isso não é Correto Isso não é Ético Ele vai ter Um olhar De alguém Que é Espírita Respeitando A crença Do seu paciente Seja ela Qual for Eu tenho Pacientes Que acreditam Que eu sou Evangélico Que acreditam Que eu sou Católico Que acreditam Que eu sou Budista Por quê? Porque eu Converso Com eles Na linguagem Deles No conhecimento Deles Na crença Deles Mas No meu Íntimo Não deixo Em nenhum Instante Sequer De ser Espírita Porque o olhar Espírita É que me permite Olhar para o paciente Compreendê-lo Ser empático Com ele De acordo Com as suas Crenças E com os seus Conhecimentos Essa é a ideia Que o Valdemir Quis trazer Henrique Querido Obrigada Por ter Seito Participado Par Desse Nosso Momento Aqui Com os Ouvintes Da nossa Querida Rádio Da Fraternidade Olá Cláudia É uma Alegria Muito Grande Poder Participar Do programa Que você Apresenta Movimento Espírita Em Foco Que esta Semana Trata De um Assunto Tão Importante Que é A prevenção Do Suicídio E também Pelo fato De estar Aqui ao lado De amigos Tão queridos Como Valdemir Cruz E Eduardo Araújo Espero De algum Modo Poder Contribuir Com reflexões Em torno Dessa Relevante Questão Eu faço A você A mesma Pergunta Que fiz Para Eduardo Sobre A afirmativa Que Valdemir Fez Que ele Era Um Espírita Psicólogo E você Henrique Você se Sente Assim Também Um Espírita Que é Psicólogo Cláudia É uma Questão De Identidade Do ponto De vista Da minha Formação Profissional Acadêmica Eu sou Psicólogo E venho Atuando Na área Especialmente No terreno Clínico Há quase Trinta Anos Então Eu já Construí Uma Identidade Dentro Da área Da psicologia Enquanto Ciência E profissão Agora Do ponto De vista De uma Identidade Religiosa Espiritual Eu sou Espírita Desde Criança Isto quer Dizer Que eu me Constituí Pessoa Sujeito Dentro Do Espiritismo Porque eu Nasci Num lar De orientação Religiosa Espiritual Espírita Isso cria Nesse sentido Cláudia Uma identidade Muito forte E o espiritismo Uma vez integrado A nossa vida Ele passa a ser Muito mais Do que uma opção Em termos de religião É um modo De você Estar No mundo Um modo De você pensar A vida Pensar O ser humano As relações Humanas A vida Em sociedade Quer dizer Um modo De você Estar E de agir No mundo Em sociedade Então Certamente O ser Espírita É para mim Uma identidade Muito forte Muito marcante E desta forma Cria Um olhar Um modo De ver A vida É um olhar Que atravessa Tudo Portanto Não há como Separar A condição De espírita Da condição De psicólogo Tanto quanto Penso Cláudia Que não é possível Separar A condição De espírita Da condição De ser pai De ser filho De ser cidadão De ser amigo De ser pessoa Que está no mundo Tudo isso Se integra Através De uma forma De se colocar Diante da vida No mundo Agora Um ponto Que eu penso Também Ser importante Cláudia É nós Refletirmos Sobre Uma expressão Que muitas vezes É utilizada Que é De ser Um psicólogo Espírita Ou um médico Espírita Ou qualquer profissão Porque o conhecimento Acadêmico O conhecimento Profissional É laico O que quer dizer Que não tem Uma base Religiosa Espiritual Então Eu penso Que quando a gente Diz assim Psicólogo Espírita Isso exige Alguma reflexão Porque não se pode Associar Uma formação Profissional Acadêmica Com uma orientação Religiosa Isso me parece Também ser importante E a gente A gente precisa Refletir um pouco Sobre essa questão Obrigada Henrique Pelos seus esclarecimentos Você completou a fala Dos nossos outros Dois convidados E que sejamos Espíritas Nas nossas profissões Para que com as ferramentas Que a doutrina dos Espíritos Nos proporciona Nós possamos Atuar melhor Em todas as áreas Em que estivermos Inseridos Valdemir Vou te fazer uma pergunta Que é uma curiosidade Que eu já tenho Há bastante tempo Eu observo muito O seu programa Você sabe disso Que quando nós estamos Ao vivo aqui Às vezes O seu programa Está aí no ar Você está aí Atuando dentro Do seu programa Eu fico ali na sala Ao lado Às vezes ouvindo As perguntas Que você lê As suas respostas Eu gostaria De fazer uma pergunta Sobre esse assunto Nos seus programas Muitas vezes Os ouvintes Que acompanham Se reportam Com alguns problemas Em busca De aproveitar Aquele momento Que não deixa De ser um socorro Para tentar entender Algumas problemáticas Para um socorro Imediato Pelo menos Para que se possa Iniciar uma busca De ajuda Como você sente Que algumas Daquelas pequenas falas Ou dúvidas Podem ajudar Aqueles que Têm na família Ou que estão Desenvolvendo Em si mesmo Questões que Podem no futuro Levar A essa ideação De evadir-se Da vida Para responder A essa pergunta Cláudia É preciso Falar um pouco Sobre a gênese A origem Do nosso programa Ouvindo você E essa história Me foi contada Pelo Gerson Simões Monteiro Nosso saudoso Ex-presidente Aqui da fundação Amigo de todos nós E responsável Acho que quase todos nós Ou por todos nós Hoje Da diretoria Da fundação Paulo de Tarso Ele ministra Rádio Rio de Janeiro O Gerson Me contou Há muitos anos Que havia Um grande número De ligações De telefonemas Especialmente Telefonemas Para a Rádio Rio de Janeiro De pessoas Com ideação suicida E pedindo orientação Pedindo ajuda Pedindo apoio E não tinha Ninguém Que fizesse Esse trabalho Na rádio E não tinha Ninguém Que pudesse Responder Essas pessoas Ou pessoalmente Ou através De um programa Que fosse Formulado Para isso Segundo o Gerson O doutor Bezerra de Menezes Sugeriu a ele Que criasse Um programa Para tratar Dos assuntos Emocionais Tratar dos assuntos Psiquiátricos E foi a partir daí Que foi criado O programa Ouvindo Você Que passou Ao longo do tempo Por algumas Modificações Porque no início Ele tinha Um apresentador Que era o próprio Gerson Tinha um psicólogo E um espírita Então abordava-se O assunto A resposta Da pergunta Dentro dos aspectos Psicológicos Pelo psicólogo E dentro de aspectos Doutrinários e espíritas Pelo espírito Ao longo do tempo Isso foi mudando E chegamos A conclusão Que um psicólogo Espírita Responderia Atenderia A essas Essas condições Por isso Nós mudamos O modelo Do programa No início Na abertura Do programa Tenho sempre O cuidado De dizer Que não estamos ali Para fazer terapia Diagnóstico Ou prognóstico Apesar de receber Sempre Esse feedback De ouvintes De ouvintes E seguidores Das redes sociais Que eles consideram O nosso programa Como sendo Um processo Terapêutico Coletivo E temos E temos certeza Que isso acontece Pelo retorno Que temos Ou tínhamos Quando fazíamos Palestras ao vivo Nas casas espíritas Muitas pessoas Nos procuravam Para dizer O quanto Elas foram Beneficiadas Pelo Programa Ouvindo Você Porque tinha Ideias suicidas Tinha depressão Tinha uma série De situações E o programa As ajudou Então não temos Dúvida Desse processo Terapêutico Em grupo Mas Esse não é o objetivo O objetivo É só esclarecer Também é o aspecto Da escuta Que aprendemos Na faculdade E com a nossa Prática diária Às vezes Uma palavra Deixa um rastro Muito grande E isso Liga em nós O sinal De alerta O sinal Amarelo Não é isso? Esse sinal amarelo Que a gente tem que ter cuidado Meu amigo Eduardo Vamos falar aqui Um pouquinho De fé A fé Ela é uma Aliada Nos tratamentos De prevenção Ao suicídio Falamos isso Porque alguns Ouvintes nossos Não são espíritas Mas eles Têm fé Praticam a fé Em outras Filosofias Diferenciadas Como a fé Ajuda Na prevenção Dessa calamidade Na prevenção Desse ato Que pode ser Praticado Praticado por qualquer um Em qualquer tempo Em qualquer idade Em qualquer camada social Cláudia Me recordo De um paciente Sobre essa questão Da fé Que ele me relatou A seguinte situação Esse paciente É ateu Ele não Crê em Deus E certo dia Ele é jovem Ainda Professor Um rapaz Brilhante Ele foi internado Com um problema De saúde Esse problema Se agravou Bastante Causando surpresa Para ele Para os médicos Para a família E a ponto De ele ficar Com a sua vida Em risco Ele me falou Assim Eduardo Lembrei das nossas conversas E eu te confesso Que naquele momento Como me fez falta Como me fez falta Acreditar em Deus Como me fez falta Ter uma fé Porque eu não tinha Onde me apoiar Eu estava ali Completamente vulnerável Diante da morte Que eu desconheço Mas eu Não consigo Eu não consigo Acreditar Eu não consigo Ter esta fé E aí nós Conversamos bastante Sobre isso A fé Ela é Realmente Algo fundamental Nós entendemos Que Muitas vezes O psicólogo Muitos psicólogos Que são ateus Também Que trabalham Numa linha Mais materialista Eles tem muita dificuldade Em falar sobre isso Porque é algo Completamente Abstrato Para eles E muitas vezes Até Completamente Inadequado Esse termo Essa conversa Dentro de um processo De terapia Mas Não tenho dúvidas Que a psicologia Ela caminha Para a espiritualidade Falo isso Com absoluta Tranquilidade Estudei muito A psicologia Jungiana Jung Discípulo de Freud Que já trabalhou Muitas questões Espirituais A própria Psicologia humanista Da qual A partir dela Vai surgir A psicologia Transpessoal Que traz Uma visão espiritual Do ser humano Que vai abarcar Uma série de conhecimentos Seja do oriente Como do ocidente Na questão espiritual Vai fazer Com que a psicologia Cada vez mais Valorize A questão Espiritual E consequentemente Da fé Mesmo Psicólogos Psiquiatras Ateístas Materialistas Já reconhecem Independente De não acreditarem Em Deus Ou até mesmo Na fé Propriamente dita De que aqueles Pacientes Que tem uma fé Respondem melhor Aos tratamentos Médicos Eles Acreditam Isso A um mero Efeito placebo Do cérebro Mas reconhecem Que aquele Que acredita Ele tem Resultados Superiores A aqueles Que não Crem em nada Só por aí Nós vemos E temos esperança Que no futuro Muito breve A nossa psicologia A nossa ciência Em geral Vai valorizar Muito a espiritualidade E a fé Estamos conversando Na tarde de hoje Com Eduardo Araújo Valdemir Cruz E Henrique Fernandes Os três psicólogos Programadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentadores de programas Membros da nossa diretoria Que se unem com tantas outras pessoas Tantos outros profissionais Tantas pessoas de boa vontade Que estão nessa luta Representada pelo mês de setembro Com a cor Alerta do amarelo Para a prevenção Do suicídio Não saia daí não Que o nosso bate-papo Continua daqui a pouquinho Nós voltamos Já já Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Não é preciso Ver Deus Diz a música Do Ricardo Costa E do Renatinho Renor A música que escolhemos Para o retorno Desse nosso intervalo Uma música que fala De fé De confiança Nesse amor Que nos cobre E que porque sabemos Que somos amados Nós precisamos Permanecer Na luta Sabemos Que podemos vencer Talvez não sozinhos Mas de alguma forma Nós venceremos Não é preciso Ver Deus Para acreditar Nisso Não é preciso Ver Deus Para saber Que Ele existe É só sentir Na pele o calor Do sol Te aquecer E as gotas Da chuva Que com amor Molham você Não é preciso Nos passos do Senhor Siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Tenha fé na vida Vida Siga Siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Tenha fé na vida Tenha fé na vida Siga Siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Tenha fé na vida Siga Fazendo o seu melhor Surgirão problemas Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Surgirão problemas Mas Deus sempre Será maior Retornamos com o nosso bate-papo sobre esse assunto tão sério mas que precisa ser encarado por todos nós como possível de se encontrar a solução Continuemos, pois a conversar com Valdemir Cruz Henrique Fernandes e Eduardo Araújo Henrique você externou uma fala sobre essa questão da fé que eu acho muito importante que nós pudéssemos compartilhar essa fala com o público Cláudia essa é uma pergunta muito importante porque eu acredito que ela nos remete às relações existentes e amplamente estudadas hoje em dia em ambiente acadêmico as relações entre fé espiritualidade religião como se queira chamar e o comportamento suicida especialmente destacando o papel dessas dinâmicas complexas a fé espiritualidade na prevenção do comportamento suicida há muitos estudos nessa área nos Estados Unidos na Europa aqui no Brasil um dos mais destacados pesquisadores da área é o doutor de São Paulo psiquiatra doutor Neuri Bottega ele tem alguns livros na área da psiquiatria incluindo livros a respeito do comportamento suicida uma das obras mais importantes dele nesse sentido se chama crise suicida avaliação e manejo é uma excelente obra para todos aqueles da área de saúde que direta ou indiretamente lidam com pessoas com ideação suicida e também uma obra altamente recomendada para aqueles que não sendo da área de saúde lidam com o mesmo desafio por exemplo o tarefeiro da casa espírita que atua na área do atendimento fraterno através do diálogo é uma obra que nós recomendamos ele comenta no livro que a fé pode proteger contra o suicídio e por quê? porque na espiritualidade religião nós temos duas dimensões importantes primeiro a adoção de um sistema de crenças e o estabelecimento de uma rede de apoio isto quer dizer que a fé ajuda ou pode ajudar duplamente oferecendo esse sistema de crenças que oferece numa linguagem religiosa fundamentalmente um horizonte de esperança um horizonte de possibilidades do enfrentamento e da superação de crises de revezes de sofrimentos e a rede de apoio porque é uma força social grupal de coesão que isso também é um fator de proteção e aí que entra Cláudia a contribuição do espiritismo ao lado da contribuição de outras religiões o espiritismo nos fala de uma espiritualidade do acolhimento da bondade e da misericórdia de Deus um Deus de amor um Deus de proteção e não um Deus que ameaça um Deus que pune e que nos protege do mal através do medo não é esta visão espírita e além disso a casa espírita tem as suas portas abertas para concretizar essa espiritualidade do acolhimento recebendo a pessoa que sofre eu penso que um desafio grande para todos nós que atuamos no campo da fé é quando nós em nome de um conceito doutrinário religioso julgamos o comportamento de uma pessoa em particular de uma pessoa com ideação suicida já planejando o suicídio ou que já tenha praticado tentado o suicídio a fé dialoga com a esperança com o otimismo com a confiança em Deus como já dissemos é sempre a espiritualidade do acolhimento e nunca do julgamento uma fé amadurecida promove sempre o alento é aquilo que aquece o nosso coração e também a nossa mente não combina com nenhum tipo de julgamento não desperta culpa não desperta medo na pessoa que sofre pelo contrário é sempre esse alimento o fundamento espiritual que nos move e que nos sustenta na vida esse cuidado nós precisamos ter sabemos que a prática profissional é laica focada no conhecimento focado naquilo que o profissional desenvolve no seu aprendizado para ofertar aqueles que os buscam no sentido de colaborar no entendimento das suas problemáticas pessoais mas para o psicólogo espírita fica mais fácil lidar com essas questões que às vezes são graves que podem levar a gravíssimas consequências é mais fácil como espírita evitar junto aos companheiros esse perigo que não é a solução para as problemáticas que vivemos você lembrou bem Cláudia a prática da psicologia é laica e em muitos casos os clientes tem outra religião ou mesmo são ateus e isso precisa ser respeitado religiosamente me permita o contrassenso aqui a brincadeira mas religiosamente respeitado respeitado dentro de um setting terapêutico mas se não puder falar diretamente de religião pode-se falar da filosofia cristã e eu faço isso sem nenhum constrangimento haja vista não haver nenhuma religião que tenha sido fundada pelo Cristo e a filosofia todos a entendem ou conhecem ou aceitam no meu caso eu sempre digo aos clientes que a minha abordagem terapêutica é transpessoal isto é é uma abordagem que leva em consideração a existência do Espírito que leva em consideração a existência de Deus que leva em consideração também os processos de comunicação entre os dois planos encarnado e desencarnado há processo de influência que os desencarnados exercem sobre os encarnados muitas vezes nós nem falamos de espíritos falamos de presenças presenças que influenciam no nosso comportamento dentro da questão 459 que já citamos então nós temos esse cuidado de no início do nosso processo no início do nosso processo terapêutico no nosso trabalho alertarmos os nossos clientes o nosso modelo a nossa abordagem psicoterápica é transpessoal por isso por isso por isso e a pessoa já fica sabendo que nós podemos até não falar de religião mas vamos falar de religiosidade vamos falar de espiritualidade não necessariamente de espiritismo mas de espiritualidade e dentro dessas propostas digamos assim que são aceitas pela psicologia transpessoal então eu tenho esse cuidado de falar isso e mesmo que ele não acredite tratamos como hipótese normalmente isso é bem aceito por todos quando tratamos do assunto como hipótese uma hipótese não pode ser negada então creio sim que podemos mesmo dentro da laicidade porque a ciência é laica nós podemos tratar do tema filosoficamente respeitando a posição de cada um eu mesmo já recebi clientes que vieram de outros terapeutas porque não respeitaram a crença deles então quando o terapeuta não respeita a crença ou a descrença do cliente ele tem alguma coisa errada com ele então a gente precisa ter esse cuidado lembrando aqui uma frase do Jung que você deve conhecer todas as técnicas deve saber todas as abordagens mas quando tocar uma alma humana seja uma alma humana é uma fala do Jung a ideia é essa eu não sei se as palavras são exatamente essas mas a ideia é essa e isso é o que a gente procura fazer dentro do nosso setting terapêutico Henrique vou te fazer uma pergunta que com certeza é uma pergunta bem relevante para esse momento e eu estou perguntando isso para você porque toda vez que a gente se procura você está sempre trabalhando então eu imagino que você deve ter uma gama de pacientes bastante diversificada por isso eu escolhi essa pergunta para fazer para você no seu trabalho como psicólogo na atualidade não estou falando desse momento de pandemia mais de alguns anos você já está na prática há algum tempo você percebe que há mais abertura para se falar sobre a questão do suicídio a menos tabu ou já se consegue falar sobre essa questão sobre essa possibilidade que deve colocar todos nós em alerta com os familiares com as pessoas envolvidas no processo ou não o tema Cláudia evidentemente continua sendo um tema delicado porque se trata de uma de um comportamento radical que é uma tentativa desesperada de pôr fim a uma dor a um sofrimento envolve não apenas a pessoa mas envolve a família e toda uma sociedade tudo tem que ser levado em conta dada a complexidade portanto do tema ele continua delicado mas mudou muito ao longo desses últimos tempos ao longo desses últimos anos a mudança é perceptível já se fala mas sim já se consegue abordar porque estão aí nas bancas inúmeras revistas que tratam do tema e boas revistas a propósito inúmeros sites na internet que abordam de forma adequada o assunto por especialistas da área temos além disso um trabalho importantíssimo de prevenção que é feito pelo CVV o centro de valorização da vida e outros grupos que funcionam nessa linha que ajudam sobremaneira as pessoas que estão sofrendo e que já entraram no processo de ideação suicida eu acho que a sociedade como um todo está mais sensível mais aberta para o tema mas continua sendo um desafio sob alguns aspectos continua sendo um tabu há muitos preconceitos envolvidos muitos julgamentos morais que ainda são feitos e isso definitivamente não ajuda no trabalho de esclarecimento e de prevenção do comportamento suicida eu gostaria de destacar um fato que penso ser muito importante temos na internet cursos à distância que são oferecidos gratuitamente por algumas universidades e que qualquer um pode se inscrever para obter informações para aprender mais sobre a questão eu sugiro que isso seja buscado vale a pena porque a melhor forma de prevenir é conhecer é estudar é se libertar de preconceitos e olhar para o tema com abertura com acolhimento com consciência com muita responsabilidade isso sim ajuda respeitando a seriedade do assunto a gravidade do problema foi muito bom poder bater esse papo com vocês poder levar essas questões essas perguntas com respostas que consideramos serão de grande utilidade para aqueles que nos ouvem mas vamos falar sobre essas campanhas sobre o alerta da prevenção do suicídio que nesse mês de setembro possivelmente gira o planeta entre todas as sociedades como para nós que realizamos trabalhos de acolhimento nas instituições como outras filosofias também realizam esse trabalho dessa escuta ativa que faz com que as pessoas muitas vezes busquem as instituições para ter esse sentimento de que pertence a um grupo de que pertence a uma sociedade que essa sociedade a acolhe que ela é parte integrante de um conjunto e hoje esse trabalho está sendo realizado de forma online como as instituições devem estar preparadas para fazer esse trabalho preventivo essa é uma pergunta para os três e eu gostaria de ouvir as respostas de vocês três há um preparo dentro do movimento espírita para que possamos realizar esse trabalho de prevenção utilizando as ferramentas que a doutrina nos proporciona Cláudia a questão das casas espíritas no preparo dos seus trabalhadores para o atendimento aos irmãos que procuram auxílio e orientação é fundamental me recordo que Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco já há alguns anos mais de uma década fez o seguinte seminário Espiritizar Qualificar e Humanizar e Joana de Ângeles dizia que não basta a boa vontade apesar de ser esta importantíssima ferramenta para aquele que quer se dedicar ao trabalho do bem mas é importante espiritizar conhecer a doutrina espírita estudar a doutrina espírita é importante se qualificar buscar os mecanismos de conhecimento através de instituições preparadas especializadas como por exemplo o CVV o Centro de Valorização da Vida e outras que capacitam que preparam o trabalhador espírita a atuar dentro deste trabalho do atendimento fraterno seja o atendimento fraterno presencial seja o atendimento fraterno online como está sendo feito agora neste momento de pandemia é fundamental que este trabalhador na última etapa que Joana de Ângeles coloca procure humanizar e um termo até que muitas pessoas questionam como humanizar o que já é humano sim porque nós temos que ter empatia pelo outro quem está ali no acolhimento da casa espírita não está ali para julgar Jesus sempre colocou não julgueis para não ser desjulgados quando alguém está ali na sua frente é para ser acolhido para ser compreendido e auxiliado independente do que ele venha relatar independente da gravidade daquilo que ele esteja colocando nós ali estamos naquele momento e eu digo nós qualquer trabalhador que se capacite para tal já que para realizar esse trabalho não necessariamente tenha que ser psicólogo ele tem que estar capacitado orientado de como proceder e de como auxiliar e de como acolher então é um trabalho fundamental e tenho certeza Cláudia amigos que ainda mais agora neste momento de pandemia e no pós-pandemia esse trabalho vai necessitar ser cada vez mais implementado nas casas espíritas aquelas que não tem que façam urgentemente as que já tem que o ampliem e que o melhorem porque a busca e o sofrimento das pessoas por este tipo de atendimento não tenham dúvida irá aumentar muito Cláudia o movimento espírita tem buscado se atualizar para dialogar com as demandas do mundo contemporâneo nós estamos vivendo inúmeras crises inúmeros desafios estar no mundo é sempre um desafio lidar com as questões sociais isto é sempre um desafio e o movimento espírita precisa se organizar de forma adequada para atender as demandas do homem contemporâneo o espiritismo é bom porque ele atende as nossas necessidades e neste sentido nós precisamos sim enquanto o movimento espírita estudar essa questão do comportamento suicida e de uma forma muito clara precisamos ouvir os especialistas porque o amor é necessário mas não é suficiente nós precisamos de conhecimentos específicos por exemplo os voluntários do CVV não são todos psicólogos um ou outro não é a regra mas eles estudam o voluntário do CVV ele é treinado ele se submete a um curso ele é avaliado se vai poder ou não assumir a tarefa qualquer um pode se candidatar acho que isso é um bom modelo ele estuda ele é orientado ele é treinado então o movimento espírita para ajudar de uma forma eficiente terá que se capacitar eu vou repetir não tem que ser profissional da área de saúde mental para ajudar na prevenção do suicídio este trabalho técnico é dos especialistas mas o trabalho da boa vontade do acolhimento da abertura para o outro em nome de um horizonte da fé que dá sentido a nossa vida como o espiritismo oferece nós podemos ajudar e na casa espírita mas teremos que nos preparar convidar especialistas que façam palestras ouvir a experiência dos voluntários do CVV e muitas outras iniciativas que podem ser feitas no trabalho de preparação do voluntário espírita para que ele no âmbito da casa espírita possa ajudar na prevenção do comportamento suicida porque não basta descortinar para a pessoa as consequências espirituais do ato suicida porque se você se matar você vai sofrer do outro lado isso não cabe isso não consola isso amedronta ameaça porque o conhecimento doutrinário ele tem que ser passado de uma forma adequada homeopaticamente como se faz no processo escolar você vai introduzindo os conceitos aos poucos porque que no atendimento fraterno se vai falar tudo não pode a pessoa precisa estar preparada para ouvir determinadas informações por exemplo sobre a vida após a morte tudo com calma porque o mais importante é acolher é abraçar emocionalmente essa pessoa que nos busca então eu penso que teremos que nos preparar mais ainda para esse trabalho Cláudia no movimento espírita Cláudia essa é uma questão difícil de ser respondida pois não tenho eu pelo menos não tenho conhecimento da aptidão das pessoas que fazem esse atendimento nas casas nas casas espíritas nos centros espíritas pelo menos no que posso observar nas conversas que tenho tido com espíritas e em seminários que participo sobre o tema especialmente do atendimento fraterno percebo que há ainda um despreparo muito grande de trabalhadores de pessoas de boa vontade de pessoas amorosas engajadas nesse trabalho de atendimento fraterno mas acho que falta técnica que falta conhecimento eu participei de um seminário há pouco tempo sobre isso e uma das pessoas uma das perguntas foi eu devo chorar com o paciente ou com a pessoa que está ali no atendimento fraterno ela contou uma história triste eu devo chorar com ela e isso mostra o desconhecimento o Emmanuel nos lembra isso do cuidado que devemos ter o Paulo reclama disso quando ele tem que ir para Jerusalém ser preso e os amigos deles começam a chorar começam a lamentar eu preciso contar com braços fortes com coração forte não com alguém chorando comigo nesse momento por isso eu acho que as casas ainda não estão bem preparadas para isso mas você usou duas palavras muito importantes na sua pergunta você usou escuta ativa e acolhimento e aí podemos lembrar Jesus quando nos alertava que ouçam os que têm ouvidos de ouvir isso significava que não sabíamos ouvir a época de Jesus e creio eu hoje que essa dificuldade continua então precisamos aprender a ouvir e não é uma coisa tão simples quanto podemos imaginar quando eu ouço alguma coisa já elaborando uma resposta deixei de ouvir eu já não estou mais ouvindo eu estou elaborando aqui na minha mente uma resposta para dar àquela pessoa isso não é ouvir então o que eu preciso ter ouvido de ouvir é o que nós chamamos dentro da doutrina não dentro da psicologia chamamos de empatia eu preciso estar no lugar do outro eu preciso estar na pele do outro e nesses dias como a maioria das casas espíritas fechadas fica muito difícil ou muito mais difícil ainda esse trabalho esse trabalho de atendimento de escuta ativa de acolhimento mas eu creio e aí vale até como sugestão e por favor uma sugestão pessoal não é da rádio não é do programa Movimento Espírita em Foco é do Valdenir Cruz eu sugiro que as casas tenham um plantão tem alguém de plantão preparado para ouvir esses nossos irmãos que tenham essas dificuldades que estejam em desespero que tenham ideação suicida talvez não nos moldes do CVV mas pelo menos algo parecido e deveriam também formar escutadores me permita aqui com aspas a palavra escutadores para essa atividade porque as casas preparam expositores mas não preparam normalmente escutadores então é uma sugestão que fica também aqui em meu nome para os dirigentes de casas espíritas amigos obrigado a vocês três por participarem do projeto do programa Movimento Espírita em Foco e por estarmos todos nós alinhados firmes não só no mês de setembro mas em todos os meses e momentos que a vida nos proporcionar de oportunidade para podermos trabalhar na prevenção desse ato que já sabemos não é a solução para os problemas que a vida nos apresenta tenhamos fé tenhamos tranquilidade e boa tarde a vocês e a você ouvinte e amigo nós desejamos um final de semana de muita luz saúde e paz e continuemos na luta para a prevenção do suicídio boa tarde você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco E aí e aí e aí E aí